Querida Amélia, sou eu. Estou bem, sinto saudades do país. Dentro de uma semana devo chegar ao Porto. Quanto à tua sugestão de nos encontrarmos, acho que podemos sair se tiver algum tempo livre, Paulo. Eu conheci o Paulo Alan. Foi na festa de uma amiga. Falámos um pouco. O suficiente para nos conhecermos. Minimamente. Ele foi muito querido. Diferente de qualquer outro rapaz que eu tenha conhecido. Até hoje. Infelizmente não nos conseguimos conhecer melhor porque ele tinha de ir para a Inglaterra por causa do trabalho. Então eu dei-lhe a minha morada para... para continuarmos a conversa. É pronto de escrever. O Paulo é alto. Muito bonito. É um pão. É moreno. Tem olhos azuis. É bonito. É assim, mas também tem muita personalidade. Eu valorizo imenso quando um rapaz tem conteúdo. Ele nunca me faria mal. É daqueles rapazes perfeitos com caráter, beleza e humor. Pelo menos é assim que eu vejo. Eu nunca acreditei muito no amor. Quando tinha 15 anos, os meus pais divorciaram-se. Foi durante a ceia de Natal que tudo aconteceu. Nós descobrimos que o meu pai mantinha outra família. E eu fiquei sem acreditar no casamento durante muitos anos. Na verdade até hoje não o perdoe e nós não falamos. E eu tenho algum receio que me traiam dessa forma. Eu admito. Mas é a vida. O ambiente ficou um pouco pesado. Não, está tudo bem. Isto é tão típico da tua parte, Amélia. Porquê é que te continuas a iludir tanto? Estar tão apaixonada por alguém que não vês há um ano e que nem se queixas sempre o mesmo por ti. Isto é tão parvo. Isto é tão parvo. Porquê é que não tentas com alguém diferente? Não sentes que estás a perder a tua juventude. A tua juventude? Por não ter aparecido. Encontrei uma amiga que se cruzou comigo e perdi-me nas horas. Tinha uma paixão por ela na escola. Não foi a pessoa que disse que todas as cartas de amor eram ridículas? Ridículas. Talvez seja o mesmo. Isto já acabou. Eu preciso ir aos correios a pôr uma carta. Eu preciso ir aos correios a pôr uma carta. Eu preciso ir aos correios a pôr uma carta. Eu preciso ir aos correios a pôr uma carta.